Amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos aqui em Carafina, na Serra, olha aí, movimento grande Neste início de segunda-feira, um pouco antes das 8 horas, estamos aqui Passando por Carafina, na Serra, segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019 Olha aí, grande movimento E fazemos essa tomada de imagem para você do blog Repórterfaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Macro Canal do Youtube Paulo Maciel Shalom, a paz de Cristo Jesus Olha aí Aqui tem Rodoviária Shalom, a paz de Cristo